Estou aqui dentro do Casarão, em Santos, eu tive um problema com a minha moto, o problema dos discos de freio, então eu fui o dianteiro da DL, são discos fliturantes. Eu tive um problema que havia uma folga e muito barulho, então os discos são esses. O problema seria nos discos fliturantes, seria esses discos, o disco dianteiro, então houve um cansaço nesses anéis, falei com o seu Alexandre aqui do Casarão de Santos e ele colocou essas peças numa prensa, inicialmente era para trocar, mas ele falou que não há necessidade de trocar os anéis, então ele colocou numa prensa, foi colocado numa prensa com uma bola de aço, então dá uma pressão nessa parte, dá uma pressão nessa parte e tira a folga, apresenta aqui um desgaste, uma folga, então é tirado com a prensa e diz que vai demorar bastante agora para ocultar o problema. Acredito que nem todas as motos devem apresentar esse problema, essa folga, mas para quem não conhece, no meu caso eu estava apresentando muita folga e fazia muito barulho, inclusive eu demorei bastante para achar o problema e agora está resolvido, vou para casa e o preço é R$ 6,00 cada prensada, o preço de 6,00 saiu por um valor de R$ 120,00, então agora vamos ver se vou colocar de volta na moto e depois eu falo como ficou, acredito que ficou muito bom porque o defeito que apresentava desapareceu, é isso aí, um abraço a todos.